Olá pessoal, tudo bom? Olha, nesse vídeo eu vou passar uma dica bem rápida, então se você gosta das dicas aqui do canal, não se esqueça de se inscrever, tá pessoal? Vai aí embaixo, aproveita e dá um joinha para o YouTube perceber que você gosta dos nossos vídeos e aí quando a gente for fazendo mais ele vai te mostrando, tá? Se inscreva também, se você chegou agora por acaso, aí tem bastante dica, então se inscreva, tá? Olha, a dica que eu quero dar hoje é para aquelas pessoas que se incomodam porque tem um shih tzu e as patinhas ficam muito sujas, essa parte aqui fica muito encardida, né? Tem cliente me perguntando se pode fazer aquela tosa por completo, igual o que se fazia no público, né? Assim, além de tosar embaixo, se pode limpar a patinha até um certo ponto. Poder até pode, né pessoal? Mas não é uma tosa característica para a shih tzu. Eu acho que você já vai tirar um pouquinho aí da beleza dele. Então, eu já mostrei aqui no canal alguns vídeos, falando que você deve fazer uma limpeza aqui embaixo, porque fica bastante pelo, né? Então atrapalha, tem aderência mesmo no piso, fica escorregadinho, então a gente tem que limpar aqui. E aqui a gente precisa contornar. Só que a dica que eu vou dar para vocês, além de contornar a pata, é deixar como se ela tivesse uma botinha para poder tentar levantar o pelo do chão e aí não tocar no xixi, não ficar encardida, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom pessoal, agora a gente já limpou aqui, né? Fez aquela tosinha higiênica aqui embaixo das patinhas, deixou tudo limpo, ó, aqui na de trás também, né? E aí como que a gente faz? A gente com uma tesoura reta ou uma tesoura curva, a gente coloca o animal assim, tocando a patinha no chão e faz o contorno, né? O contorno desse pelo. Olha, depois de aparado, o profissional vai usar ou uma tesoura tubarão ou uma semi-identada. E aí ele não vai cortar mais assim, aparando aqui as pontinhas. Ele vai cortar nesse ângulo assim, ó, desbastando assim, fazendo uma espécie de uma botinha. Então vamos lá? Se inscreva no canal. Olha pessoal, o que eu quero que vocês percebam é exatamente isso, ó. Como eu fazia antigamente, só cortando e como eu faço agora. Desse jeito, ó, a patinha assim, quase em formato de um conezinho aqui, ó, ela toca no chão e suja menos, mas sem perder aquela imponência aqui da pelagem, né? Sem cortar muito, sem cortar como se fosse uma patinha de poldo, né? Essa daqui com certeza vai ficar bem mais branquinha do que essa daqui com o passar do tempo, tá bom? Bom, então é isso pessoal. Agora que vocês já viram a diferença aqui na patinha, já sabem como pedir lá no banho e tose, tá? Gostou da dica? Compartilha com os amigos também, tá? Vai no Facebook, Duda Ralf e no Instagram, pessoal. Canil Ralf Imperador. Acha a gente lá no Instagram e segue a gente por lá também, tá? Beijo, até a próxima dica. Fica com Deus. Tchau!